Fala galera, eu sou o Dudoy e sejam muito bem-vindos a este vídeo e eu quero saber se vocês sabem aonde a gente tá Pra quem disse no Império, vocês acertaram, é isso aí, a gente tá aqui no Império Pra quem tá acompanhando aí, por exemplo, o canal do Elcor, o meu agora no caso Como o VDP deu uma pausa lá, o VDP3 deu uma pausa, não sei quando volta A gente tá vindo aqui pro Império pra continuar fazendo coisas, construindo, fazendo um monte de coisa E eu tô aqui na Vila de Pártios, que é uma vila que a gente já tinha começado Todo o pessoal do VDP que veio no Império tinha já começado a construir Pelo que eu lembro, no caso, aquela, por exemplo, aquela, eu não sei se é uma fábrica, alguma coisa assim Que o Elcor fez aqui, ó, esse negócio que o Elcor fez aqui, essa construção maravilhosa que ele fez Ali eu fiz também um barco voador, não sei se vocês se lembram, muito bom Muito, eu gostei muito daquele barco, infelizmente eu tô sem Elytra pra subir lá O pessoal tava fazendo aqui uns trilhos de trem, uma parada assim Tem uma outra casa que tava surgindo lá E isso aqui é Pártios, mas eu não vou ficar aqui em Pártios Não, 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 não Eu vou ficar no meu próprio Império Eu vou ter, sim, eu vou ter um Império aqui no Império Obviamente, eu vou ter um Império no Império Só que o que que acontece? Por enquanto, eu não tenho um Império Eu não sou Imperador, eu não tenho nada Por quê? Eu não tenho terras onde eu vou construir Eu não tenho uma bandeira, no caso, eu vou precisar de uma bandeira Eu vou precisar de um portal do Nether Infelizmente, eu não tenho nada A única coisa que eu tenho foi que eu tinha pego quando a gente tava em Pártios, né? Eu vou ter que dar uma caçada A primeira coisa que eu queria fazer mesmo Era dar uma caçada aqui pra ver o que que eu acho aqui em Pártios, tá ligado? Por exemplo, aqui tem bastante coisa que ainda ninguém rapelou Porque os caras vão rapelar O pessoal do VDP que vier pra cá vai rapelar todas as coisas Então eu já tenho que ficar ciente e já pegar algumas coisas Por exemplo, essa Shooker Box Eu não tenho Shooker Box agora Eu não sei quanto que eu vou ter Eu não sei de quem pegou essa Shooker Box Mas eu sei que eu vou pegar pelo menos uma pra mim, entendeu? Eu vou pegar uma da Shooker Box pra mim Eu quero pegar algumas coisas Pra gente não ficar zerado, entendeu? Por exemplo, eu quero pegar um Ender Chest Que eu vou ficar com ele Porque quando eu colocar... Ih, rapaz, zoei tudo Ender Chest Deixa pra lá Eu vou fazer um Ender Chest Então, né? Eu vou ter que fazer com essas Obsidians que eu peguei Porque eu não tenho Ender Chest Eu achei que era Silk Stunt Mas eu esqueci que não é E eu vou pegar, por exemplo Eu vou pegar, eu vou esvaziar Eu não quero os itens por enquanto Por enquanto eu não tô em busca dos itens especificamente Na verdade eu tô em busca de alguns itens Por exemplo, a Shooker Box Eu não vou pegar as duas Eu vou pegar só essa Essa vai ser minha Shooker Box Entendeu? Ela já tá pretinha, bonitinha Maravilhosa Eu quero também um Ender Chest Que eu vou ter que fazer ainda, certo? E eu quero falar com vocês Sobre a ideia que eu tô tendo pro meu Império Entendeu? Esse vídeo, na verdade, não é o episódio 1 É o episódio 0 Ele não vai ser o episódio 1 Ele vai ser o episódio 0 Porque eu quero ver com vocês algumas coisas Então é muito importante Que vocês participem do vídeo Vocês têm que deixar like Vocês têm que comentar Vocês têm que participar do vídeo Quanto mais participar, melhor Entendeu? Porque eu vou... As ideias que vocês vão dando É como vai fluindo todas as coisas aqui Inclusive, eu tô querendo botar uma meta de like Eu quero... Não, 50 não Eu quero 30 likes nesse vídeo Então já deixa seu like agora aí Pra bater essa meta E vamos lá A primeira coisa que eu queria falar com vocês Eu não tenho ideia De que bandeira eu faço pro meu Império Porém, essa bandeira Depende da ideia do Império em si, né? Enquanto eu vou fazendo o Ender Chest Eu vou falando com vocês aqui E qual é a minha ideia do Império Que eu quero fazer, né? A minha ideia Eu fiquei um tempo Eu demorei pensando nisso Mas eu tive a seguinte ideia de Império Eu pensei em fazer um Império Nas nuvens Tipo assim É uma ilha voadora? Não é só uma ilha voadora É um Império Nas nuvens Literalmente Nas nuvens Entendeu? Como assim nas nuvens? Eu vou fazer as nuvens É isso que eu tô falando Eu vou fazer as nuvens E vou colocar ele em cima Das nuvens Tá ligado? Mano Vai ser um Império Nas nuvens Vai ser muito louco Vai ser muito louco Eu só não sei se vai Se vai dar certo Entendeu? Não sei se vai dar certo Mas a minha ideia É essa É fazer um Império Nas nuvens Então eu quero saber O que vocês acham Dessa ideia Inclusive eu peguei aqui Eu não sei pra que Que eu peguei diamante Tô ficando maluco E mano Eu não tenho Não tenho o olho do Não tenho Não tenho Não vou conseguir fazer O Ender Chest E não vou me arriscar A pegar esse outro aqui Porque eu não tenho O Silk Touch Então vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa Que a gente vai precisar No caso eu quero Já começar a juntar Se eu for fazer essa ilha Se vocês gostarem Dessa ideia De fazer a ilha Eu vou precisar De muito vidro Muito Na verdade Vidro branco Especificamente Vou precisar De muita areia Pra fazer os vidros Aqui já tem uns vidros Eu vou Mano Rapelar esses vidros Vou rapelar as areias Mano Tá entendendo? Eu vou ter que rapelar tudo Pra fazer essas ilhas Esse império flutuante Então deixa aí Nos comentários O que vocês acham Dessa ideia Do império flutuante Em cima das nuvens Certo? E aí o que acontece A gente tem o império Beleza Vamos supor Vamos supor Que vocês gostaram Dessa ideia De fazer o império Nas nuvens Certo? E aí A gente tem a seguinte coisa Deixa eu voltar ali Pra mostrar pra vocês A gente tem que fazer Uma bandeira Sim Uma bandeira Pra nossa pele O mais importante Pra começar um império É ter onde vai fazer o império Ter uma bandeira E ter um portal do nether No império Então vamos supor Aqui tem algumas bandeiras Por exemplo Essa daqui É a de partos Certo? É a bandeira de partos Essa aqui A gente vai ter que fazer Uma bandeira Que lembre O nosso império No caso Esse império Vamos supor Que a gente decida Que seja esse império Nas nuvens A gente tem que fazer Uma bandeira Com um império Nas nuvens Que lembre Esse império Nas nuvens E dar um nome Pra esse império Então a gente precisa Fazer tudo isso Eu preciso de uma bandeira Então quem tiver ideia De bandeira Pra esse império Pode me mandar Lá no twitter Imagem da bandeira Que eu vou ficar agradecido E eu vou ver Todas que me mandarem E também Eu quero dicas Deixa aí nos comentários De que nome A gente poderia dar Pra esse império Lembrando Vamos supor O império Nas nuvens Que é o que Eu tive a ideia Vamos supor Que vocês gostem Desse império Nas nuvens Que nome A gente poderia dar Pra um império Que fica nas nuvens E quando eu digo Nas nuvens É nas nuvens Eu vou fazer as nuvens E o império Vai estar em cima Das nuvens Mano Se a minha ideia Der certo O negócio vai ser Muito louco Muito louco Bom Vamos ver aqui Eu não peguei nada Eu andei pra lá E pra cá E não peguei nada Não peguei nada É porque eu ainda Tô me decidindo Tá ligado galera Se vocês gostarem Dessa ideia Do império nas nuvens Aí eu vou pegar Um monte de vidro Eu vou achar Um mar Um mar seria legal Só que aí É um mar seria legal Se a gente for num mar E fazer o império Nas nuvens Tipo lá em cima Tá ligado Eu acho que vai ficar legal Eu acho que vai ficar Bem bacana Inclusive Não necessariamente A gente precisa ficar Só no império das nuvens A gente pode construir Também Aqui no império de partos Porque é É do pessoal do VDP Esse império Então Eu poderia construir Não sei nem se pode Se falar que é um império Ou uma vila Ou um condado Não sei Mas a gente pode construir Aqui também Então se vocês gostarem Da ideia Eu posso construir aqui também Além do império O que eu vou fazer Eu posso construir aqui Em partos também Inclusive aqui Este steampunk É uma ideia Bem diferente Steampunk É bem inovador Assim É bem Inovador não É bem desafiante Tá ligado Olha Tem uns negócios Que o pessoal construiu Que eu não tinha visto Que meu Deus Meu Deus Tá ligado Mano Meu barquinho Ficou muito lindo Eu queria ter um elytra Eu acho que eu vou em busca De uma elytra Na verdade Eu não tenho como Como ir em busca De uma elytra Eu não tenho como ir Porque eu não tenho Item suficiente Na verdade Eu tenho uns itens bons Mas eu precisaria De uns itenzinhos melhor Pra ir em busca de elytra Eu tô pensando Será que eu não Eu vou tentar Arrumar uma elytra Acho que eu vou aproveitar Com minha ilha Pode ser Que seja nas nuvens A primeira coisa Que eu tenho que fazer É arrumar uma elytra Então é isso que eu vou fazer Eu vou arrumar uma elytra Bom galera Eu já vim aqui Como já tá tudo feitinho Os caras já tem até portal Entendeu Aqui no império Tem muita coisa já feita Muita coisa Tem Mano Tem muita coisa aqui A gente vai descobrindo junto Tudo que tem Mas eu sei que tem loja Tem sistema de economia Tem trabalhador Tem uma pá de coisa Entendeu Inclusive já tem o The End Então O que que acontece Eu vou aproveitar Aqui no The End Vou dar uma olhada No que tem Se eu não me engano Tem uma farm aqui Deve ter alguma farm aqui Porque tá tudo Fechadinho aqui Com gelo E eu vou tentar Achar Uma elytra Eu não sei se eu vou conseguir Porque o Já deve tá totalmente Explorado Tem muita gente aqui Que joga no império E já devem ter explorado tudo Eu sei que tem Um jeito da gente conseguir Comprando e tal Mas a gente vai ter que ver Entendeu Ainda tô aprendendo Sobre Sobre aqui Sobre o império Meu Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei como que funciona Eu não sei nem se eu posso usar Essa Essa farm de Enderman Inclusive tinha um Enderman Eu não posso olhar pra ele Eu tinha esquecido Desse detalhe Devia ter trazido Uma coisa de abóbora Na cabeça Bom Vamos tentar achar aqui Uma elytra Se eu conseguir achar Vai ser Mano Vai ser 10 Se eu não conseguir Aí infelizmente Não deu né Não deu Aí eu vou ter que dar Outro jeito de arrumar Uma elytra Bom vamos lá Vamos procurar algumas ilhas E ver se a gente acha Elytra Bom galera Eu fiquei lá muito tempo procurando E não achei nada 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 Ou não tem mais nenhuma Elytra Ou Eu não consegui achar mesmo Um dos dois Ou não tem mais Ou eu não consegui achar Certo Então não consegui Eu vou ver aí com o pessoal Como é que eu faço Pra conseguir uma elytra Pra dar um jeito nisso aí Que é assim Eu tô aprendendo agora Aqui as coisas do império Então se vocês que manjam mais Vocês que acompanham o império Manjam mais que eu Entendeu Já me dá uma ajuda aí Eu vou voltar pra partes mesmo Porque eu não tô conseguindo Achar uma elytra E eu precisava De uma elytra Inclusive Se vocês souberem Onde tem um mar Aqui no império Ou algo do tipo Já vai deixando aí Nos comentários Não perde tempo não Já deixa nos comentários Que eu vou lá Dar uma olhada Entendeu Mas se não souberem Também não tem problema Porque eu vou Eu vou dar um jeito De achar um mar Entendeu Se vocês gostarem da ideia Eu dou um jeito De achar um mar Pra fazer essa ideia Que eu falei Infelizmente Esse episódio Vai ficando por aqui Esse episódio Foi mais pra apresentar Mesmo Aqui pra mostrar Pra vocês Que vai ter a série No império Que eu já tenho A ideia do império E tudo mais Peguei algumas coisas Aqui de partos Pra não ficar Na verdade Eu vou pegar Bem mais coisas Daqui Quando eu definir Onde vai ser meu império Aí eu vou pegar Coisa de verdade Vou pegar muita coisa Daqui Porque aí já dá um adianto Eu não preciso Passar pelo início Do jogo Do Minecraft Tendo que fazer Tudo do zero Aqui já tem Todo um ecossistema Um negócio legal Pra eu não ter Que fazer E não ter Que passar por isso Então esse episódio Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Se gostaram Não esqueçam De deixar o like Se gostaram mais ainda Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis